E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra anunciar mais um sorteio. E quem ganhar, vai levar uma camisa igual a essa que eu tô vestindo aqui nessa foto. Se você não tiver conseguindo visualizar bem a estampa dela, dá uma olhada com zoom. É um monstrinho como se ele estivesse saindo de dentro do teu peito. Mas o que faz essa camisa especial é o seguinte. Se você baixar um aplicativo específico pro seu celular e apontar a câmera desse aplicativo pra camisa, é isso aqui que acontece. Legal demais, né? O monstrinho parece que cria vida e salva de dentro do peito da pessoa. Lembrando que funciona com iPhone ou qualquer outro aparelho que use Android. E pra participar dessa promoção é fácil. Basta você curtir minha fanpage e curtir a postagem dessa promoção que será colocada lá dentro. Beleza, né? E aí, será que você leva essa camisa? Boa sorte e abraço. Até a próxima.